E aí família, toyoteiros de plantão, ó o bitelo, hoje eu vou tá mostrando pra vocês este protetor, tá vendo galera, muito top, tá, e é muito prático, esse é o transparente, tá, vocês encontram no Mercado Livre, e aqui é muito fácil de instalar, tá vendo, ó, traseiro, passageiro, então não tem segredo nenhum de você tá instalando ele, aqui também tem todas as dicas, eu vou tá instalando e vou tá mostrando pra vocês como é que funciona o passo a passo, tá bom galera, já deixa o like, se inscreva no canal, e é nóis, ó o aerofólio do bichão, e em breve galera, eu vou tá instalando esse tetão, ó, é um projeto que eu estou montando, e eu quero ver este corola com tetão, quero ver o bicho esportivo, tá vendo ali na lanterna traseira aqui, ó, aquele amarelinho, eu vou plotar ali também, tá, eu vou colocar um plot ali pra ficar preto, ficar tudo fumesinho, bacana, então já regaça o dedo no like, é nó, família. Então galera, aqui é muito fácil, tá vendo, ó, aqui você remove ele totalmente, né, e aqui, ó, e ela vem aqui, ó, tá vendo, tá vendo, e agora vem cá, com a espátula, né, vai ficar bacana, ficar show, também tudo, bacaninha, que é a espátula, ó, pra dar aquele, aquele charme, tá vendo, galera, como é que fica, e esse já tem escrito até o logo do, do, do corola, muito bacana, gosto dele por causa disso, tá vendo aqui, ó, como é que fica, galera, que eu já colei no, no centro, do outro lado também eu já colei, e agora eu vou tá mostrando vocês aqui na frente, galera, e já, já me, me acompanha aí, que eu vou tá fazendo vários vlogs agora, tá vendo o dianteiro, como é que ficou, galera, ficou show de bola, então é isso, família, deixa o like, e é nó, galera, valeu.